Olá, criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos montar esse topo do bolo lindo. Gente, olha que topo de bolo mais lindo do tema Mario Bros. Sim, tem arquivo gratuito pra download e passo a passo aqui no vídeo. Pra mostrar pra vocês o tamanho do topo do bolo, ó. Ele dá 15 centímetros assim. E aqui, ó, contando até a cabecinha do bonequinho amarelo, dá 18 centímetros. Então, tem arquivo gratuito pra download. A única coisa que eu tô pedindo pra vocês aqui é deixar o seu like, que se puder deixar um comentário e, quem sabe, compartilhar o vídeo, agradeço demais. Mas, deixando um like aqui, ó, já paro o vídeo agora e já deixo um like, que me ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Nós estamos chegando a 100 mil inscritos e eu conto com a tua participação. Então, vamos parar de falar e bora pro vídeo? Então, pra começar, você vai fazer o download do arquivo. E o download, gente, ele tá aqui, ó, no box de informações. É o primeiro link, é só você clicar ali e baixar. Ele está em PDF, tamanho de uma folha A4, prontinho pra você mandar imprimir. Baixou ele, vai fazer a impressão? O papel que eu tô usando aqui é o Offset 180 gramas da Chambril, tá? Eu comecei a dizer a marca porque vocês vêm sempre me perguntando. Então, quando eu mudar esse e se eu comprar outra marca, eu falo pra vocês. Mas esse que eu tô usando aqui é da Chambril, tô gostando bastante. Eu compro eles no site da Shopee, ok? Mas se você quiser usar, gente, o fotográfico, pode usar o fotográfico com brilho, sem brilho. Eu que estou optando ultimamente usar o Offset, porque eu notei que o Offset, ele dura mais. A impressão fica mais forte durante mais tempo. O fotográfico, ele desbota mais rápido. Por esse motivo que eu opto pelo Offset, certo? Mas, então, assim, você pode escolher se você quer o Offset, se você quer fotográfico. Mas, gente, não diminua a gramatura. A gramatura desse aqui é 180 gramas, então use no mínimo 180 gramas. Porque você tá falando do topo do bolo, ele precisa estar mais firme pra ficar certinho. Se você usar um sulfite normal, ele vai ficar amassando, não vai ficar reto, não vai ficar legal. Combinado? Então, tá. Dito isso, você vai, então, baixou, decidiu o papel, vai fazer a impressão. A impressão que eu uso, gente, é uma impressora jato de tinta. E a configuração que eu uso na minha impressora, pra sair assim, eu gravei um vídeo e deixo aqui, ó, no box de informações pra vocês conferirem. É só olharem ali as configurações e procurarem aí na sua impressora. Com todas essas considerações já faladas, vamos começar, então, o recorte. Que é simples, gente. A gente vem aqui com a tesoura agora e tu vai ver. Ó, eu gosto de começar fazendo o que? Separando, tá? Eu venho e separo as peças. Então, nós temos a base do topo do bolo, que é o círculo. E depois vamos ter os apliques, que é o que vai dando, daí, aquelas camadas no nosso bolo, no nosso topo, certo? Esses de camadas, eu acho que eles ficam tão legais, gente. Ficam tão bonitos. Então, vale muito a pena fazer. E tu vai ver como não dá tanto trabalho, tá? Na hora de você montar. Você pega o arquivo e monta desse jeitinho. Então, assim, nos apliques, você vai ver que todos os apliques, eles têm uns contornos. Tá vendo aqui os contornos em volta dos apliques? Olha que legal. E esses contornos é o que vai te guiar na hora de você recortar. Então, você só vai vir aqui, ó, e vai recortar deixando uma bordinha branca. Eu gosto da borda branca. Se tu não quiser a borda branca, pode tirar. Mas, inclusive, pra esses bolos, esses topos de bolo em camada, gente, eu acho que, inclusive, a bordinha branca dá todo um charme, tá? Deixa um charme todo bonitinho. Até porque a gente vai usar também a fita banana, né? E a fita banana que eu tenho aqui, que eu uso, eu tenho aqui no canal ensinando pra vocês como fazer lá em casa. Então, assim, ó, tu consegue fazer vários. Gente, olha só. Pensa. Você fazendo um topo de bolo desse e vendendo esse topo de bolo, quanto que você pode ganhar, gente? Vendendo um topo de bolo desse aqui, prontinho. As vezes eu recebo perguntas de vocês me questionando quanto cobrar, né? Ah, Deise, quanto que eu cobro? Você vai ter que ver o material que você vai usar, quanto que vai ser. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro de uma forma simples, tá? Pra você calcular quanto que você vai cobrar nos seus produtos. Não quer dizer que é a forma mais certa, mais correta a se fazer. Mas pra que você não perca, tá? Pra que você não pague pra trabalhar. Ó, recortei aqui esses dois, vou recortar os outros também. E esse daqui, ó, nós vamos recortar daí sem deixar borda. Se tu quiser deixar borda, tu deixa. Mas esse aqui eu opto em não deixar borda. Eu deixo as bordas somente para o que vai ficar à frente, que vai ficar aplicado ali, né? Então, esse aqui é simples, gente. Você vem aqui e vai recortar certinho no contorno, ó. E não tem tanta dificuldade. Embora esse aqui não seja só o círculo, é só você ir seguindo. E, gente, pra ficar com um corte limpo, assim, é só você ir fazendo do jeito que eu tô fazendo. A mão que tá com a tesoura, tu nota que eu só mexo ela pra abrir e fechar. O que eu vou mexendo é a mão que tá com o papel, ó. A mão que tá com a peça que ela vai mexendo. Isso ajuda e facilita na hora do corte, tá? E daí, também, se você deixar, passou e ficou alguma partezinha branca, depois você vem e faz o ajuste. Mas, olha só, a tesoura continua só abrindo e fechando. O papel não sai de dentro da tesoura. Ele fica movimentando aqui dentro. E daí, eu consigo fazer todas essas entradinhas aqui também, tá? Todos os recortes feitos, vamos começar a montar. A ideia, eu vou te mostrar qual que é a ideia que eu fiz pra montagem desse topo de bolo. Mas, se você quiser usar as peças de outro jeito, fica ao teu critério, tá? Então, esse daqui, que é o Luigi, ele estará descendo. Como se ele estivesse descendo em cima do bloquinho. Então, ele vai ficar aqui, ó, encostando quase aqui nas argolinhas, tá? O Mário, ele estará aqui. Como se ele tivesse... Ele passou aqui pelo bichinho e tá vibrando ali que ele passou. A estrelinha fica aqui em cima, tá? E aqui embaixo, nós vamos ficar com o nome Mário Bros. Então, seria desse jeito que nós vamos montar. E pra montar, vamos usar a nossa fita banana, que eu falei pra ti que tem um vídeo aqui explicando, tá? Então, vamos cortar tirinhas pequenas da fita banana. Eu vou cortar aqui algumas tirinhas. Se precisar, eu faço mais fita banana. E vou começar colando o nosso personagem lá de cima. Então, eu sei que ele vai ficar assim. E que essa perna dele vai ficar colada aqui. Então, aqui vai tá. E mais ou menos aqui nele também. Então, eu vou colocar também ali. A gente vai colocar em pontos que a gente saiba que ele vai ficar colado aqui na nossa base, ó. Ficou aqui. E ele vai tá mais ou menos aqui, ó. Nessa direção do narizinho dele. Então, venho aqui. E vou aplicar. Tudo isso, você vai ter que ir olhando a tua peça, pra que você cole e que não fique aparecendo depois a colagem lá atrás, tá? Fiz isso. Tiro a película da nossa fita banana. E já vou colar ali. Então, a gente já vai fazendo parte por parte, ó. O pezinho dele vai ficar mais ou menos aqui. E aqui ficou ele. Pronto. E ali em cima, esse dali ficou erguidinho. Ok. Vamos aqui, agora, a nossa estrelinha. A estrelinha, gente, vou deixar a estrelinha pra depois que a gente vai colar esse aqui primeiro. Então, esse daqui vai ter aqui, ó, na perninha dele. Aqui, ó, nele. E aqui na cabecinha. Vou virar aqui. E vamos colocar. Sempre vai fazendo desse jeito, tá? E depois que você for pegando a prática, você vai ver que quando você colocar, você já vai saber, ó. No bracinho. Coloquei nos pontos que eu falei pra vocês, ó. Na perninha, no bracinho, na cabecinha. E aqui no meio, acabei colocando também. Então, agora, eu venho aqui e vou aplicar. Lembrando que ele tem que estar em cima, né, do nosso chão. Então, é aqui, aqui e aqui. Apertei. E no meio também. Olha só que lindo que já tá ficando. Agora, a gente pode colocar aqui a nossa estrela. A estrela pode ficar assim. Daí tu vê, eu quero deixar assim. Então, eu vou ter aqui na perninha dela. Aqui na perninha dela, coloquei. Vim aqui e apliquei. Pronto. E agora, é só a gente vem aqui e colar aqui também o nosso Super Mario agora. Aqui, no caso do Super Mario, da nossa, do nome, eu vou colocar aqui já a fita banana. Porque se eu coloco aqui, eu corro o risco de passar pra fora. Então, desse jeito fica melhor. Depois, a gente só vem aqui, ó. E aplica o nosso nome. Olha que lindo já que tá ficando, gente. Falta agora a gente colocar o palito, né? Agora, pra colocar o palito, a gente vai virar. E aqui atrás, nós vamos aplicar. Eu tenho esses palitos aqui, ó. Esse aqui é de espetinho, tá? Mas tu também pode usar palito de churrasco. Tu pode usar também canudo. Tem aqueles canudos de papel. A gente vai colocar aqui atrás. Pra colar, eu tô gostando muito de usar essa fita crepe, gente. Essas fita crepe branca. Ou fita durex. Você também pode colar usando a cola quente, tá? Que ele dá super certo e não estraga o teu papel. Então, aqui, ó. Coloquei aqui no meio. E agora, eu vou vir aqui com a fita crepe, ó. Por que eu gosto da fita crepe larga, gente? Coloco aqui. Ele vai prender aqui. Vai prender aqui. Tu vai ver que aqui atrás, ó. Sendo a branca, o acabamento dele vai ficar bem bonito aqui atrás. Tá vendo, ó? E tá pronto, gente. O teu topo de bolo já está pronto. Me conta aí o que você achou. Você gostou? Eu espero de coração que você tenha gostado. Que você faça. Que você aproveite. Se você quiser essa arte aqui, ó. Personalizada. Com o nome da criança. É só você me chamar lá no Instagram. Arroba Deise Criativa. Que eu faço pra você, gente. É muito simples. O arquivo vai em PDF também. Eu mando pra você por e-mail. Você faz pagamento via Pix. É super prático, tá? Vai com o nome certinho. Se quiser, a gente pode até aqui em cima colocar a idade da criança. Ou pode fazer outra personalização também. Fica muito legal. Tá bom? Se você quiser, não esquece de me marcar lá no Instagram. Arroba Deise Criativa. E eu espero que você aproveite, gente. Temos outros itens aqui também dessa festa Mario Bros. É só você acessar aqui o link no box de informações da festa completa. Então, muito obrigada por ter acompanhado. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra chamar mais pessoas pra estarem aqui conosco. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Obrigado.